Olá, boa noite a todos que acompanham o Jornal da TVM. Falamos direto da redação, vamos com informações da polícia. Começando aqui por Matão e vamos começar falando de furto de fiação elétrica em um escritório. Sexta-feira passada furtaram uma escola, vocês se lembram, né? Escola Adelino Bordinhol, mais de 200 metros de fio. Desta vez entraram em um escritório de advocacia que fica no centro aqui de Matão. Também fizeram a limpa, levaram toda a fiação. Brincadeira, né? Na hora de pôr esses caras na cadeia. Aí fica aquela pergunta, para onde vão tantos fios? Para onde vão tantos fios furtados aqui em Matão? Ainda em Matão, captura de um procurado. O homem foi encontrado em sua residência. Ele foi condenado a mais de sete anos por estupro. Isso mesmo. Por estupro de vulnerável. E foi para o lugar onde ele não deve sair tão cedo. A cadeia, transferido para Santa Ernestina, deverá cumprir a pena na prisão de Serra Azul, onde recebe presos com esse tipo de crime. Furto de veículos em uma chacra na avenida Mastropietro, aqui em Matão. Ladrões levaram um assaveiro. Por cinza, ano 2006. Placa DQT 8040. Levaram também uma TV desse local. Polícia até agora não tem pistas. Se você encontrar essa assaveiro, ligue para a polícia. 190 Polícia Militar, 181 Polícia Civil, que passa a denúncia. Daqui a pouquinho a gente vai falar de um estupro que aconteceu aqui em Matão no final de semana. O vagabundo está na cadeia já, certo? Ato infracional, receptação, adulteração de sinal, identificador de veículos. Três malandros e um carro tentaram fugir da polícia. Não deu, né? Claro que não. De moto pode até ser que consiga. Mas de carro é difícil. Viatura começou a acompanhar, já chamou outras viaturas. O circo foi feito. No centro de Matão já pulou do carro, deu linha na pipa. Os outros dois continuaram o carro e bateram o carro em uma árvore. Correram para o meio de uma mata, próximo ao Jardim Brasil ali. Esses conseguiram fugir, mas aquele que correu no centro foi pego. Menor de idade, menor de idade. O carro era furtado, né? E a polícia verificou que esse carro era furtado, né? O carro foi apreendido, deverá ser devolvido ao dono, estragado, né? Porque bateram numa árvore. Curto de veículo receptação, né? O veículo furtado é o placa AH-H4192. É um gol de cor branca, ano 97. A polícia visualizou o veículo. Houve também um breve acompanhamento. Na José Cerqueira foi abordado. Quem estava na direção? Quem, quem, quem? Menor de idade, novamente. Ah, meu Deus do céu. Essa garotada tá dando um trabalho, né? O gol foi apreendido, o menor foi ouvido, né? Depois chama o pai, chama a mãe e foi liberado. A ocorrência que mais chamou a atenção nesse final de semana? Um estupro. Vizinhos ouviram uma mulher gritando. Dali a pouco, silenciou. Tudo silenciado. Aí a vizinha, você vê o que tinha acontecido. Pela janela do muro, né? Ela viu a mulher em cima de um sofá desmaiada, totalmente nua, e o cidadão estuprando essa mulher. A polícia foi chamada. Chegou no local, prendeu o vagabundo. Vai responder por estupro. A mulher passou por exames. Nós não temos mais detalhes, apesar que não precisa de detalhes também, né? O que ele era dela. Não é nada. A partir de agora, não é nada. Não passa de um estuprador, foi preso pela polícia militar, levado pra cadeia de Santa Ernestina, e de lá, daí vir pra Serradu, daí ficar um bom tempo preso também. Gente, acontece mais estupro em Matão do que vocês pensam, viu? É que a maioria dos casos corre em segredo de justiça. Não vale a pena divulgar para não pôr aí em risco, né? Que alguém fique sabendo quem é a vítima. Isso é terrível. A mulher que passa por essa situação é terrível. Só quem passou por isso sabe o quanto sofre, o quanto isso marca na vida de uma mulher. Por isso a gente tem todo o cuidado pra divulgar esse tipo de coisa. Uma vagabundo tá na cadeia, isso que é importante. Vamos pra região agora. Acidente em Piranji. Um homem morreu num acidente na tarde de domingo, na rodovia José de la Vecchia. Fica entre Vista Alegre do Alto e Piranji. Gente, dá uma olhada na foto. Ele bateu nessa árvore aí, um choque violento. Só que nessa árvore tinha uma colmeia de abelhas. Abelhas africanizadas. A abelha começou a atacar todo mundo que passava por ali, dificultou a ação aí do corpo de bombeiros no resgate da vítima, mas a vítima morreu na hora do acidente. A polícia vai investigar o que aconteceu. Outro acidente aconteceu na Carlos Tonani, em Jaboticabau. Que liga ali, Jaboticabau, Ribeirão Preto. O acidente também foi violento, hein? O condutor de um carro perdeu o controle e capotou o veículo em uma alça de acesso. Uma mulher de 30 anos estava no veículo e morreu na hora. Um bebê de seis meses e uma criança de um ano tiveram ferimentos leves e foram levados para pronto-socorro de Jaboticabau. Uma pessoa de 57 anos foi socorrida por uma ambulância da concessionária responsável pelo trecho. No atendimento, ainda viu outras duas pessoas de 25 e 31 anos que não ficaram feridas. Mas, infelizmente, esse acidente, você está vendo a foto aí, tirou a vida de uma mulher de 30 anos. São essas as informações da Polícia Direto da Redação. Nós voltamos amanhã. Boa noite a todos. Até amanhã.